Esta nota de repúdio foi divulgada no final da tarde desta terça-feira pelo Ciruspar, consórcio intermunicipal da rede de urgência do sudoeste do Paraná. A publicação da entidade em relação a uma agressão física praticada contra profissionais do SAMU durante uma ocorrência. A nota reforça que os atendimentos realizados pelos profissionais seguem critérios clínicos. E qualquer agressão contra os profissionais da saúde não será admitida. O fato aconteceu neste domingo, finalzinho da tarde, numa chácara na área rural aqui do município de Pato Branco. A equipe assim que chegou para o local fazer o atendimento foi recebida com hostilidade por parte de uma pessoa que estava alterada por causa da bebida. A nossa equipe foi acionada por um atendimento numa festa particular que uma pessoa estava com o nível de consciência rebaixado, tinha ingerido alguma substância e estava numa situação de perigo de vida. Nossa equipe prontamente chegou nessa festa, abordou essa vítima e durante a abordagem dessa vítima que realmente estava com o nível de consciência rebaixado, que a gente fala numa situação de perigo de vida, veio um outro cidadão aí gritando, querendo que a equipe parasse o atendimento com essa vítima mais grave e fosse atender a esposa dele que estava com dor no estômago lá em outro lugar na festa. A equipe atendeu essa vítima que estava mais grave, conduziu para a ambulância, dois componentes da equipe foram fazer essa avaliação da esposa dele e quando estavam avaliando essa paciente, do nada esse cidadão veio covardemente, bateu nas costas, deu dois socos no nosso socorrista e chutes. Então realmente uma situação lamentável, deplorável que aconteceu aqui na nossa cidade. A polícia teve que ser acionada para dar guarida aos profissionais da saúde. A nossa equipe, no momento que houve essa agressão, rapidamente já as duas vítimas foram colocadas na ambulância e como a situação estava pondo em risco a nossa equipe, a equipe deslocou-se para a unidade de saúde, para o atendimento das vítimas e acionou a polícia. A polícia foi ao encontro da equipe lá na UPA para saber o que ocorreu e nesse momento esse cidadão covarde foi lá e foi abordado pela polícia e conduzido à delegacia. O médico ressalta que eventos com reunião de várias pessoas têm que oferecer a estrutura necessária. Essas festas, na realidade, uma festa que envolve muitas pessoas, quem cuida dessas festas, primeiro tem que ter as licenças devidas. Segundo, tem que ter uma estrutura de segurança e também saúde, porque o lugar que envolve bebida alcoólica, o risco de acidente e a mesma intoxicação pelo álcool é muito séria.